A iniciativa foi organizada pela ANESP, em colaboração com a Agência Nacional para a Calificação e Ensino Profissional. Uma amostra de papos de diferentes escolas da região resultaram das aprendizagens adquiridas pelos alunos nos cursos profissionais. Ao longo dos três dias, os visitantes puderam visitar os diferentes estantes das escolas presentes e visionar o melhor que se faz no ensino profissional, bem como assistir a demonstrações, exibições de filmes, concertos, desfilos modos, entre outras. A iniciativa foi organizada pela ANESP. A iniciativa foi organizada pela ANESP com a divulgação de projetos desenvolvidos pelos alunos no âmbito da realização da PAP dos diferentes cursos, bem como presenteou os visitantes com a realização de demonstrações práticas de trabalho desenvolvidos nas diferentes áreas. Bom dia, professor Marco. Pode explicar um pouco o projeto que os alunos 3D estão a desenvolver? Bom dia. Os alunos 3D estão a desenvolver um projeto que consiste, em primeiro lugar, no desenvolvimento de uma malha, uma matriz absolutamente abstrata, portanto sem qualquer tipo de significado que se possa atribuir. E depois, através da introdução de elementos verticais, tentamos explorar características próprias dos espaços. Além disso, com a introdução do terceiro elemento, que é uma cobertura, conseguimos facilmente, de forma muito rápida, explorar as características e as qualidades, quer do espaço interior, quer do espaço exterior. É um exercício muito simples, muito rápido, em que os alunos estão aqui a desenvolver no evento e que lhes permite, de uma forma muito rápida, estudar as características do espaço. Muito obrigada. Este evento é uma organização da Associação Nacional das Escolas Profissionais, que representam as escolas profissionais privadas de todo o país e que pretende mostrar à sociedade, ao público em geral, o que é que as escolas fazem a nível das provas de aptidão profissional. É uma amostra, no fundo, daquilo que de melhor as escolas fazem nesse âmbito. E diga-me, qual é a importância para as escolas profissionais este tipo de evento? Como vocês sabem, que são alunas do ensino profissional das escolas profissionais, o ensino profissional em Portugal teve origem nas escolas profissionais privadas. Foi uma experiência piloto que há 25 anos se iniciou, que teve um grande sucesso e que tem um grande sucesso a nível nacional e, por esse motivo, o Ministério da Educação massificou o ensino profissional nas escolas públicas. As escolas profissionais têm uma prática já muito cimentada, muito alicerçada neste tipo de projetos. Esta amostra vem mostrar um pouco daquilo que de bom e de bem se faz nas escolas profissionais. É importante para divulgar aquilo que nós melhor sabemos fazer e também para cativar outros alunos para poderem bem frequentar as nossas escolas. No último dia, realizou-se um seminário sobre a ligação das escolas ao mundo do trabalho, no qual foram apresentados testemunhos de alunos diplomados por escolas profissionais e representantes de empresas.